Oi pessoal, meu nome é Cris Neves, eu sou criadora do blog viverosonho.com Coisas que eu mudei na minha vida e que eu trago hoje comigo, como por exemplo Eu sou vegetariana e que eu acredito que a sementinha foi plantada ali nesse meu intercâmbio da África do Sul O outro intercâmbio que eu fiz nesse período foi agora mais recentemente Eu fiz o intercâmbio da minha pós-graduação na Finlândia E eu tô aqui hoje, a convite do canal Dica para os Sonhadores Pra contar um pouquinho do meu sonho e da minha história O meu sonho é que todas as pessoas entendam que diferente não é errado Que diferente é apenas diferente Quando a gente entende que o diferente não é errado, diferente é só diferente A gente consegue aproveitar essas diferenças na nossa vida Porque assim, com tolerância e integração, a gente vai alcançar a paz E esse é o objetivo final de entender que o diferente não é errado Um colega meu, a gente já tava entrando no ensino médio, já que na época era colegial Ele foi fazer intercâmbio Eu não consigo nem lembrar quanto tempo ele ficou fora Eu sei que ele fez intercâmbio nos Estados Unidos Ele foi bem novinho, mas eu lembro dele voltar cheio de histórias Voltar contando como as coisas eram diferentes Voltar contando como até o cheiro dos Estados Unidos era diferente E eu lembro de, nossa, aquelas histórias dele me encantavam E aquilo começou a ficar em mim E aí eu fui pra casa um dia morrendo de medo De pedir, né, pra fazer intercâmbio pros meus pais Eu tava super preparada pro não, mas eu pedi pros meus pais Então eu queria muito fazer intercâmbio E hoje, hoje, já adulta, eles me contaram, né De verdade o que passou na cabeça deles naquela hora Porque eu ouvi sim Eu ouvi, tá bom, vamos ver isso aí Eu falei, meu Deus, não acredito E eles me contaram o que eles pensaram Meu Deus, como é que a gente vai fazer Só que eles não sabiam nem onde começar a procurar E eles não tinham ideia de quanto custava Bom, eles imaginavam que custava muito Eles falavam, como é que a gente vai fazer pra achar um que a gente consiga pagar E na época, o que veio como solução pra gente E eu sou apaixonada, né, por esse programa Foi o programa de intercâmbio do Rotary Super recomendo Se vocês não conhecem, procurem Recomendo muito, até hoje tem É um programa muito legal, muito bom E ele é mais barato do que programa de agência, né Bem mais barato Bom, entre esse dia que eu pedi pros meus pais E eu realmente embarcar pro intercâmbio Teve três anos de diferença E aí foi chegando, finalmente, a data do meu intercâmbio Eu fui pro México em 2005, em janeiro de 2005 O outro intercâmbio que eu fiz nesse período Foi agora mais recentemente Eu fiz o intercâmbio da minha pós-graduação na Finlândia E preciso dizer, assim, que quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio pro México A minha vontade naquela época era ir pra Finlândia Eu me encantei pela Finlândia E eu posso dizer com certeza, assim, que a experiência Ela é diferente a cada idade Quando eu fui com 17 anos Foi uma coisa, foi um certo tipo de aprendizado Você vai com uma intenção, né E depois, quando eu fui pro meu segundo intercâmbio, foi diferente E com certeza pro último, que teve um espaço maior entre um e outro E que eu já fui mais velha, né Com outras intenções Eu já tinha uma carreira, né Eu já tinha começado a vida profissional Já entendi um pouco mais Talvez pra onde que eu tava indo, né Com carreira Apesar de que isso pode mudar a qualquer tempo Mas Eu já tinha esse olhar um pouco diferente Pros estudos Mas Eu acredito na potência dessa experiência Quem passa pode sim se tornar uma pessoa melhor Uma pessoa melhor pro mundo E é uma pessoa que tolera E que olha com olhos diferentes Não só a diversidade de nacionalidade Não tem nada a ver com esse glamour Que a gente costuma olhar os estrangeiros Normalmente que a gente olha pros estrangeiros de países muito ricos Não tem nada a ver com isso Tem a ver de verdade com abraçar a diferença E é qualquer diferença E é por isso que eu falo que as pessoas se tornam pessoas melhores É porque você volta pra sua casa E você tolera as pessoas que pensam diferente de você Você tolera as pessoas que tem uma religião diferente da sua É integrar aquilo na sua vida É Precisa descobrir que tem muito mais coisas que te servem Que tudo é pra você A gente muitas vezes se bloqueia Achando que as coisas não são pra gente, né E o meu chamado é esse É que todo mundo entenda Que o diferente não é errado Só é diferente O mundo vai ser bem melhor Quando todos nós Conseguimos trazer essa verdade pro nosso coração E eu espero poder te ajudar a viver o seu sonho Queria agradecer a Kátia Essa pessoa maravilhosa que eu conheci Que apareceu na minha vida pelo convite Foi muito bom poder compartilhar aqui Um pouquinho da minha história Um pouquinho do meu sonho